Boa tarde galera, beleza? Como que cês tão seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa mano, tô daquele jeito, no pique do Goiás. Tô indo dar um rolê aqui agora, aquele rolê de feriado, tá ligado? E tá bem sem postar vídeo aí, eu tinha perdido meus vídeos. Vamos dar aquele rolê, eu vou lá no lago, vamos ver se nós encontramos uma nova lá, tá ligado? Só vamos, cruzão, Deus não comanda. O hornetão ali tá furando de sinaleiro, o cara tá mais louco que o Batman. Não sei pra que isso né mano, se vem um correndo ali já, bum, cruzamento. Mas enfim, quem tá chegando aí agora se inscreve no canal, dá aquele like, vamos arrebentar o like. Se você tem sugestão de vídeo que você gosta de assistir, você deixa aquele comentário, eu leio todos os comentários. Então eu quero comentário de todo mundo aqui abaixo, nem que for pra falar assim, qualquer merda, tá ligado? Nem que for pra comentar, foda-se. Comenta, abaixa aí, e é nóis. Vamos arrebentar o like dessa bagaça, né rapaziada? Tamo junto! O motoca tá berrando, vai que um boi na fome. Ai, cara, hein? Sobra a alma, bagulho. Sinadeirão fechar, como sempre, delay né? Se o sinadeirão não fechar pra acabar com o rolê, não tá no rolê. Vamos pro lago, vamos passar no lago. Não tem como eu pedir o WhatsApp hoje, que eu tô com o Garupa. Olha, essas mina fantasiadas, bonitinhas. Espero que a Garupa não ouviu. Foda-se se você ouviu também. Deu um trato na moto, mano. Lá veio o bagulho e parece que... Fica até mais macia pra andar. Coitadinha, tava suja, mano. Tava faltando um tempo pra pegar e dar aquele trato. É, vocês acham que é fácil lá, uma XJ, mano? Dá muito mais trampo que um... Oi? Estou morando ali no centro. No centro? XJ, mano, cheio de cantinho, tá ligado? Você lava ela, mano, na hora que você vai ver... Tá tudo sujo de novo. Vamos naquela passadinha aqui na avenida e descer o Imbicá lá no lago. Você tá gravando a câmera? Tá. Mas do jeito que eu quero. Gravando. Tem que gravar mesmo, filho. Pelo amor de Deus. É, moleque. Não esquece de me seguir lá no Insta. No Insta. Insta xoxota. O link tá na descrição. Vamos ver se tá movimentado isso aqui. Feriadão, né, mano? Dia das Crianças. Dia de Vrau. Vê o jeito que tá aqui no posto Cotovelo. Proibido consumir bebida no pátio do posto. Aqui você chega e o cara já vem gritando, falando que não pode beber, tá ligado? Você tá tomando o bloco e o cara chegou. Não pode beber aqui não. É, tá mais ou menos ali. Um cheiro de macho. Tá ali no posto. Vamos ver negar porra. Negar porra é meio impossível tá cheirando macho. Descer aqui. Aí, Gêpa, moleque. Sinaleiro, mano. Logo, logo tem um desafio novo foda pra vocês. O desafio do Mindingo. Da XJ. Mike, como se desafio do Mindingo da XJ. É, mano. Me fingir. Me fingir, não. Me vestir de Mindingo. E fui cumprir o desafio que mandaram. Vocês vai ver. Mina ali na sorveteria com o cara, tá ligado? Só fui. Aqui é a Igabó também. Aqui é o Lago também. Por que que eu não fiz o desafio aqui? Porque aqui, mano, é mais difícil você parar, tá ligado? Você pegar e encostar assim e parar a moto. Tá vendo? Aqui é a faixa de ciclista, ó. E passa ciclista mesmo. Que favor! Nossa, aquelas novinhas ali. Devia ter passado mais devagarzinho. Pra vocês verem certinho o bagulho. Nossa senhora, mano. A moto que o bagulho tá perrando, tá andando. A moto é foda. Tá mirando a garuba aqui, tá quase pulando pra cima. Suspeito na minha costa. Obrigado, Deus! Right! Chegaram, moleca! Virar aqui na Jassai, lá perto da onde que o Marco ficou me esperando. Aquele dia acabou a gasolina, mano, acredita? Tive que voltar ali, eu tive que empurrar tudo aí, mano. Até aqui em cima num posto de gasolina que vem ali e colocar a gasolina. E o Marco lá esperando, coitado. Ai, caralho. O carro ali atrás, mano, cheio de mina Ford Ka. Ford Ka é vida, parceiro. Não te colico esses Ford Ka na cidade. Budiguinho ali. Feriadão é dia de frau, mano. Dia de andar solcando. E o que é que ela mina ali, caminhando ali, velho? O amigo desacredita do bagulho. Fala lá, o Londrina não tem mulher, não. Não tem 15 por homem, mas aqui tem 10, tem. Será que tá lotado lá? Cheio de gente, mano. O bagulho. Dá aquele rolê ali daquele jeito. Vamos ver se vai capturar umas imagens boas. Não sei. Fornetão bem ali. Não quero racha com ninguém hoje. Bem que podia, né? Mas eu tô de boa, mano. Quero filmar o rolê pra vocês. Feriadão é uma coisa que lota, né, mano? Mano, não tem nem como enquadrar as mina aqui, ó. No carro aqui, ó. Todo mundo parou do nada, mano. Daí eu dou aquela reduzida, porque senão os caras pegam e resolvem estar ligando lá pro outro canto. E passam na sua frente. Nossa, mano. Qualquer que tá se pegando, gente. Virar ali e voltar. Essa é a volta que tem que dar no lago, galera. Por isso que o vídeo lá do desafio ficou tão grande, mano. Que tem que dar a maior volta. Não tem como voltar contra a mão. Vocês viram o naipe da Titã que passou do meu lado. O cara passou nos 140, mano. Só ficou o vácuo. Acho que na segunda tentativa de Today, mano, repara. Na hora que começa o vídeo, na segunda tentativa de Today, passou um cara, mano. O cara passa muito chutado, velho. Montana do... Montana do... Montana do... Ele socada no chão. Olha aí, o jeito que tá ali. Ele tá lotado. Lotado, lotado. Onde das motos, tá ligado? Só cueca. Esse jodão tá como. Tá muito bem apresentado. Tá de jeito no bagulho. Tem um nego andando de cavalo ali, olha. Fazendo um moon horse. Cadê tudo brincando no bagulho, hein? E é isso aí, né, galera? Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Vou terminar o vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando. Quem tá chegando aí agora, se inscreve. Não deixe de se inscrever. E até o próximo vídeo. Valeu, fui. Chazinha aí, fiquei em choque. Valeu, galera. Fui.